Oi gente, bom dia pra vocês. Outro dia por aqui, começando mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou a Tati. Ali tá o Rafa, a Nalu e o Mumu. Nós estamos almoçando. Gente, já fui trabalhar hoje. Trabalhei duas horas na parte da manhã. Fui passar roupa e como se diz aqui em Portugal, fui passar a ferro. E assim, voltei pra casa, né, pra poder esquentar o almoço e almoçar também. Vou mostrar pra vocês o nosso almoço que tá, supimpa. Olha só a nossa comidinha, ó. Arroz, que eu já tinha deixado pronto ontem à noite, que vocês viram. Feijãozinho batido, aquela carninha cozida com esses musculozinhos. Batata, ó. E pra ajudar, farinha de milho temperada, que é a farofinha. Você quer também, Lu? Também quero. E aí, Rafa? Olha, gente, que eu ganhei hoje. Fui passar roupa e ganhei essa cesta de laranjas, ó. Ai, bastante laranjas. Os kiwis já estavam aqui. Mas ganhei... Ui, quase que caiu minha. Ganhei muitas laranjas pros meninos. E agora tá calor. O Rafa já tava passando mal esses dias. Já tá melhorando, mas tá com dor de ouvido. Melhorou, meu filho? É. Não tá doendo mais, assim, sem mexer, assim, sabe? Hum. Só não fica muito mexendo, mas antes tava incomodando, agora tá normal. Passou, né? E eu também tenho farinha de milho. É, gotoso, né? É. A cozinha tá ajeitadinha, gente. Olha, graças a Deus. Cheguei, lavei aquela loucinha ali do café da manhã. E agora eu vou almoçar, porque agora à tarde eu vou limpar mais uma casa. Eu comei pouco Nutella só. Foi? Foi o que fez. Muito bem. Gente, eu já almocei, né? Saí pra poder ir lá fazer a limpeza na casa da senhora. Só que era pra eu ter ido duas horas da tarde. Aí cheguei lá uma e voltei pra trás. Aí o bom que eu passei no caixa e paguei a minha internet. E agora eu tô fazendo um cafezinho pra mim. Mostra pra vocês. Olha, eu comprei essa esquentadora de água. Comprei lá na loja do Continente. Ela foi R$9,99. Ela é da marca... Conf... 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 Alguma coisa assim. E aí eu esquentei e coloquei ali o cafezinho expresso. Ó. E... Vou tomar um cafezinho antes de sair. Pra eu animar, né, gente? Deus é mais. Tá doido. E eu quero com leite. Tomar com leite, que é pra esfriar. Tá gostoso. Vai animar. Sabe que por mais que tá calor, eu tenho que tomar um cafezinho. Toma. Hum... Delícia. Tem que tomar. Muito gostoso. Acabei de falar com o mozinho que eu acho que eu tô me adaptando a esse café, sabe? Esse café daqui que é café expresso, ou é esse cafezinho aqui, ó. Esse que eu tô tomando, eu vou mostrar pra vocês qual que é. Esse que eu tô tomando é esse aqui, ó. Esse que eu comprei lá no hostel. E esses daqui de cápsula é dessa maquininha que nós compramos lá no Continente, tá vendo? Depois, se vocês quiserem, eu vou fazer um vídeo mostrando tudo que nós compramos aqui pra casa. E assim, coisas de utilidade, né, que eu sabia que eu ia precisar. Porque tem muita coisa que é supérflua, a gente quebra a cara, compra, acha que não vai precisar. Aliás, acha que vai precisar e depois é balela. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Começando, continuando o vídeo aqui, porque já é outro dia. Começamos esse vídeo um dia, um outro dia. E aí eu fui trabalhar, fiquei muito, 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 muito cansada, gente. Não consegui fazer nada. E o calor aqui, gente, tá 42 graus. Eu acho que eu nunca passei por um calor assim no Brasil. Nunca. Exceto quando eu fui... Eu tava grávida da Ana Lu. E... E assim, foi bem no finalzinho mesmo, de outubro, que a Ana Lu nasceu dia 21. Gente, que calor. E foi chover quase na semana dela nascer. E eu fiquei, assim, aliviadíssima. Porque eu no calor, eu não sou nada, não sou ninguém. Eu fico exausta, eu fico cansada, um cansaço, um mal-estar. Minha pressão vai a zero, eu acho. A baixa que vai abaixo de zero. E assim, e agora nós estamos tomando café. E nesse vídeo ainda nós vamos limpar aquele quarto ali, ó. Não sei se eu lembro que eu mostrei pra vocês que eu tinha guardado lenha lá dentro. Pra poder... Pro inverno, né? E... E ele tá cheio. E agora, como a gente tem condição do Rafa dormir separado dos meninos, né? Ele ter o quarto dele. Então nós vamos fazer ali o quartinho dele, né, meu filho? Uhum. Tá animado com o seu quarto? Eu tô. Não tem que tirar aqui a estrela, hein, não? Ah, mas tem que tirar. A Lulu tá aqui. Gente, nós estamos tomando um cafezinho da manhã. Olha, vocês lembram daquele... Daquele negocinho que eu achei. Olha, a gente coloca o pão lá e fica aparecendo os dois. E eu tô comendo pão com queijo. É. Tá vendo como é que fica? E o Rafa tá fazendo, fez diferente. Ele usou também o mesmo negócio que a gente achou. A torradeira, tá vendo? E... Olha lá, filho, você não tampou o presente. E ele usou a torradeira, tá vendo? Torrou o pão e colocou aqui, ó. Com... Ele passou... Como fala aqui, viu? O Philadelphia. E aí tá comendo com presunto. E café. Cafézinho da máquina. Eu amo. Tá da sua. Ai, fecha ali a janela, Rafa. Olha, gente, aqui tá até escuro esse quarto. São essas, ó. Aqui, como não tinha ninguém, então, nós colocamos aqui pra secar. Bendita hora que a gente foi aceitar esse matinho. Mas tá bom, né? Na altura a gente não sabia se seria... Quer dizer, nós pensávamos que seria útil, né? Mas tava verde. Então, foi bobeira mesmo da gente. Mas tá bom. E aí, Rafa já tá levando e vai colocar ali, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Gente, assim tá o quarto que o Rafa já esvaziou. Ó. Só ficou esse pouquinho, né, filho? Agora esse aqui é só deixando o menino cá. Tá aí, foda. Olha. Isso, ó. E aí tá ficando bom. Agora é só limpar esse chão, né? Que ficou cheio de pauzinho, tá vendo? E depois... Ó, tá vendo? Ficou bem cheio de palitinhos, de gravetos, né? Gente, outro dia do vlog aqui, vocês acreditam? Tô gravando esse vlog, eu acho que já tem uns três dias. E eu comecei mostrando lá o quarto, né? Já ficou pronto, o Rafa já tá até dormindo lá. Hoje eu fui trabalhar. Trabalhei a manhã toda e depois fiz a hora de almoço e aí voltei à tarde. E aí cheguei do trabalho e fui fazer, ó. Olha isso, gente. Unha. Fui fazer uma unha, fiz um pé e uma mão. E, gente, eu tô surpresa com tanto trabalho, gente. Eu tô. Tô mesmo. Eu tô me adaptando tão bem aqui em Carraseda. Tô tão feliz. Sabe? Tô tão... Tô tão realizada, assim. E agora eu... Agora já vai dar oito horas da noite. Já vai dar não. Já são oito horas da noite. E assim, o sol tá aqui, ó. Batendo no meu rosto. Tá ali. Olha. Não sei se deu pra vocês verem, não. Mas ele tá bem aqui, sabe? Batendo aqui no meu rosto. E, gente... Ai, Deus. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Tô muito feliz. E aí eu vim trazer o Rafa aqui, que ele queria comprar um gelado. Ele foi ali comprar um gelado. Tá ali? Eu vou mostrar pra vocês. Ali, ó. Daqui a pouco ele sai. Ele tá lá. Quis ir ali comprar um gelado, né? Então... Porque ele ganha um dinheirinho. Aí eu deixei ele vir aqui trazer. Aqui é o amanhecer. É o Nord Super. É pertinho aqui de casa. Ó, gente. O Rafa já chegou. O que você comprou aí, meu filho? É gelado, né? Que tá calmo com... Ele comprou esse aqui, gente. Ui, ui. Caiu. Ó. E com o dinheiro dele que ele pagou, tá, gente? Tá pensando que eu vou pagar? O restinho do meu dinheiro. O restinho do dinheiro dele. Ó, gente. Tá vendo o corneto? Quanto você pagou, meu filho, nesse corneto? Mostra com as meninas aí. O que é? 3,39. Tava tudo 2... Tinha ali uns de 2 euros. Só que era de fruta, de manga, figo. Eu não gosto desse. Então, o que é o próprio? Corneto, hein, gente? Que é só eu no Brasil comprar um corneto desse por 3 contos. Um é 5 reais. Um? Um é 5? Um. Capaz que é mais. É. Foda-se. Eu acho que eu nunca comi esse trem. Lá no Brasil eu nunca comi, não. É mesmo, filho? Uhum. Então, gente, vamos pra casa. Os meninos estão lá. Estão afim de tomar um banho, gente. 39 graus que tá aqui hoje. Gente, Mirandela ontem. Mirandela ontem fez 52 graus. Vocês acreditam nisso? Dava pra fritar um ovo na calçada. Dava, literalmente, pra fritar um ovo. Você botava na cabeça que ele fritava. Deus é mais. Ai, só Jesus. Agora vamos embora pra casa. E eu tenho que finalizar esse vídeo, né, gente? É. Chega lá, o Rafa vai mostrar o quarto. Pra vocês, que ficou pronto. E aí eu finalizo o vídeo. E aí, gente. Minha mãe falou pra eu mostrar o quarto pra vocês. Aquele dia lá não deu pra mostrar, não. Agora, outro dia já é de manhã. Mas aqui, ó. Vocês viram que a gente tirou as madeiras daqui, né? Eu coloquei o colchão aqui. Aí as madeiras, a gente já mexeu tudo com elas já. Já já guardo elas tudo direitinho lá já no negócio de Madrid.